Jornal Cidade Fondo Neste Jovem Pan e o Tempo Saber agora como fica o tempo nesta segunda-feira e também durante a semana Eu vou conversar com o Carlo Burigo, que está na estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro Bom dia, Burigo Bom dia, Carlo, ouvinte da Rádio Excelsior, Jovem Pan Era previsão de chuva no começo da semana, mas a frente já passou pelo litoral Mas não conseguiu atingir o estado, né? Mas deve ser mais para o final de semana que vem Uma nova frente mais forte, deve trazer chuva para nós Para hoje é tempo claro, com menos de velocidade, principalmente à tarde Máxima entre 29 e 31 E mínima registrada hoje no campus da Bela Vista foi de 15,4, Carla Ontem à noite, quando começou aquele vento, houve uma esperança aí de que o tempo ia mudar Mas não chegou aqui então, Burigo? Não chegou, melhorou um pouquinho a umidade no final de semana A tarde ficou nos 35, né? Então melhorou um pouquinho só a umidade Mas tivemos bastante ontem, foi incêndio, né, Carlo? Ontem perto da minha casa, perto do aeroclube, também incêndio forte à noite, né? E com o vento, acho que foi bem intensa as chamas lá No sábado também, em uma área grande no Jardim São Paulo, ali em Cidade Claré A situação complicada, continua muito complicada, né, Burigo? Ah, continua Vamos ver agora se essa chuva chegar no final de semana, final de mês, começo do mês de outubro Tem um acumulado até bom, acima dos 10 milímetros, né, começo da semana que vem Aí vai melhorar essa situação, mas por enquanto a semana continua um pouco seca ainda, Carla Setembro deve terminar mesmo bem seco, sem chuva Olha, se não chover, vai ser o setembro que nunca choveu desde que começou a funcionar a estação meteorológica O mais seco tinha sido em 2007, choveu 0,6 milímetros, choveu só um pouquinho Mas esse aqui, se não chover até o final do mês, vai ser o mais seco, cara, pra nós aqui Tá certo, então, Burigo, muito obrigada pelas informações e tenha um bom dia Um bom dia, um abraço a todos Você também pode conferir a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição